Cara, você acredita? Eu acho que é gasolina, velho Tá bom o teu bagulho aqui? Aí, ó Não, eu já pedi Não, não, não Gás sem gás Ô Gilmar, você acredita que eu acho que eu tô sem gasolina na moto? Eu tava vindo ali e a moto começou a apaiar E daí eu fui procurar aquela moto Não tem reserva que avisou É o meio Ei, e ó De pouco Não, mas mais homem Cinco litros eu achei É mais É porque eu sei, eu sempre paro no posto E não me completar, eu fui dar vinte e dois reais Vinte e três Aí hoje na hora Não, mas sabe que eu não enchi de meio dia Eu sempre paro no sábado quando eu tô vindo Do serviço, mas daí tava chovendo Cara, eu falei Pessoal Tá bom Daí Ela é boa demais Pessoal Igor Ah, eu ia trocar ela Mas não tava passando Não sei se vale a pena Ah, o Daniel é louco Eu ofereci 3 mil De volta no Kim Ele acha que A YB, ele acha que aquela Fácil dele lá, faz muito dinheiro Pensa, William A moto dele é a mesma Igualzinho, dá 100 reais de diferença Eu falei pra ele, tirou 3 mil De volta, ganhou 4 Falei, não Falei, tirou 3 mil Falei, tirou 3 mil Falei, tirou 3 mil Falei 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 Mas será que se eu levar a minha bis lá, eles trocam no meu mel? Isso só tem uma. Então. Se direta o P4, então. Mas será que eles trocam na minha bis? Sim, a pedra é menor. 50, mas vamos querer quando ele bora. Ah, mas garagista não troca por aqui? A dele, não. Quanto que é, rapaz? A minha é 9 e pouco. Mas se eu achasse uma 150 filé assim, até um milão eu voltava. O meio está errado, tá? Toda hora está tomando um. É por causa que eu... Mas eu quero completo, é completo? Só o prato, sim. Só um, só um! Vai, cara! Ah, cara. É, tem a noite do John ficar gritando. O cara nem vai no campo, nem vai no jogo que fica gritando e mandando os outros. Vai se fudendo, pai. Nossa, não ganhou uma bola, cara. Não ganhou uma bola, cara. E o Joel? Que tipo de goleiro que espalma a bola por meio da área, homem? E daí quer reclamar com os outros ainda? Que tipo de goleiro? . 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 A CIDADE NO BRASIL . . . . . . A gente vai me abraçar agora pra fazer uma ideia, tá ligado? Aí vai chamar a gente pra me jogar. Vem! Fala! Fazer! Fala! 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 Vai! Ei! Ô João, você vai ter que sair dele, João. Toda hora você vai pegar a bola, ele tá ligado. Vai! Bora! Bala! Vamos embora! Vai baixinho! Vai lá, cabeça! Ei! . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Vou medir a cabeça na bola La為-ba Valeu João, valeu mejor Ahora le damos O que você acha? Para, para! Aqui, olha! Pode ir! Pode ir! Vai! Quantas faltas já mesmo? Três! Ei! A patiada, nós está com três faltas! Ô, gordão! Desce um pouco e volta a marcar, velho! Corredinho! Se você pegar a bola, você guarda um pico da área! Mas fica lá no meio, mano! Na frente do rolheiro, viado! Você está descendo muito! Está muito no meio! Bom dia, galera! Pode enforcar um pouquinho e vem para a ala! Porca um pouquinho no meio e vem para a ala! Aí, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Vem! Vai baixinho! Vem! Cagou! Fugou! Demota demais! Isso mesmo! Subiu lá, você vem... Não pode deixar sozinho aqui atrás! Tem que cair! 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 A gente vai pular! Tem que cair! Vai! É! E aí Everton, é isso aí É isso aí Everton Capricha Leandro, caralho Fugou, fugou, fugou Isso aí baixinho Vai lá, leva aqui Acertar aqui, acertar aqui, esse meio Nunca mais baixinho, vai chamar esse meio Se eu, pegou a bola na lateral, vem pra meio Vem a correr na lateral Aí Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Batinha da Bahia Dá na Bahia, velho Dá na barriguinha dele que ele já sai da frente Vai tentar do pé Dentro, dentro do pé Vai pra cima Aí, ó Vai com força e inferno Tá bom, tá bom Vou te colocar daqui de trás Ei, ei Ó, sai Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Vem, vamos Ó gordinho, capricha Valeu, valeu Ni Ar�imo, não Ganhamos Ganhamos, ganhamos Vamos ganhamos Iis saiu O João está sozinho O João está sozinho lá na frente Vai lá, João Vai lá, João Você tem que pegar ele, João Você tem que cair, João, agora Vai! Aperta, aperta Fica aí, Pedralo, João Isso aí, Pedralo Acabou, acabou Acabou, acabou Aí, ó Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai Vai, já bateu Olha o chato, é longe Vai lá, vai lá Vamos, João Muito lindo, vamos, João Mais uma, filho Tem que ser pedido, hein Já para, já para Já para, já para Já para, já para Ó, João Ó, João Essa bola aí Vira-se Vamos aqui Vamos voltar para trás Vira você Define Vamos ver Define Define ela Boa 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 . 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 Você que está aí agora, hein? Ganhamos, ganhamos, vamos ler, vamos, ganhamos Vai, Linné, vai, Linné Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, Linné Vai, Linné Vai, Linné Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí, ó Ah Vai, Linné Vai, Linné Vai, Linné Viu, Linné, daquele mesmo jeito, Linné Vou dar um tapinha, Linné Sai, Linné Aí, Linné, viu Boa, Linné Vem Faz Vai, Linné E aí Vai, Linné Ganha, ok Ganhe, Linné Vamos, vamos, vamos Vai, Linné Ver E aí, ó Vamos, Linné . 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 Puxa mais para lá, tiba, você para lá, tiba Vai, tiba, vamo Vamo, vamo ganhar ali, vamo Sua bola, tiba, sua bola, vamo Nossa E aí, professor Bola bem aqui, professor Vai sair do cara, professor Deixa o cara passar Ô tiba, ô tiba Fica aí Gabrielzinho Tu pega um, acha um Acha um, tá com o olho na bola Ó, guarda os carros Aí, acertou, acertou Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Bora, vamo Vamo, vamo 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 E aí, Tiba, vem Gabriel, vem Gabriel, vamos Vamos, ganhemos Só bora O cara nunca brinde, tu mina? Que porra! Vamos, Gabrielzinho, está frio o jogo Vamos, vamos, vamos Vamos de linha também Acerca abaixo também, baixinho Vamos, com boa vontade Caraca, morto, vamos Vem cair aí, vamos em cima, Tiba, vamos Vai ter essa bermuda, Tiba, vamos pro jogo, Tiba E aí, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Gabriel, não vai passar muito, Gabriel Filmei, Gabriel, passa pro Tiba Inverte pro Tiba Marca lá, ó Faz o paletão dois, calma, baixinho Calma, baixinho, calma Fechou, fechou Faz o paletão aí, ó, um troca e baixinho marca Vai baixinho Fechou, Tiba, vamos Fechou, Tiba, vamos Viu que colheira, Tiba? Vamos jogar balança, cara Vamos, vamos, Duma Vamos, vamos, Duma Vamos, vamos, Duma Vamos, vamos, Duma Tira Tira Vamos, que é nosso Vamos, que é nosso Vamos, que é nosso Pesado Vamos, que é nosso Vamos, que é nosso Vamos, que é nosso Ei, ajuda Falta quatro, professor Eu não marco o tempo, só o árbitro Falta quatro, professor Eu não marco, só o árbitro Malar Vamos, que é nosso Olha lá Daniel, Daniel Ele sabe que tá aqui Vamos, que é nosso Vamos, que é nosso Chico, que é nosso Corre, fazendo gol Corre, fazendo gol Toma, toma Toma, toma Ei, ei! Cada um marca um! Rafa de rio! Ei, ei, ei! Vamos, Tiba! Vamos! Ei, Tiba! Ei, Tiba! Vamos! Vai, Tiba! Vai, Tiba! Vai, Tiba! Vai, Tiba! Ei, Tiba! Vai, Tiba! Vai, Tiba! Fecha o meio! Vamos, ganhamos! Beja a duas! Tiba! 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 Passa na frente Ó Jogada na frente Fica aí Fica aí que a bola vem com você Galera, volta pro gol Viva 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 Bruninho Bora, bora, bora Vem pro meio Vem pro meio Ei Boa Ei Vai passar aqui Zumbou Vem pro meio Espera aí Espera aí Vai 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 entrar Vai entrar, vai entrar Vai entrar Vem pro meio Passa o tiba pra frente Sai daqui tiba Vai perder nas trocas Vai entrar, vai entrar Tumbou, vamos trocar Tumbou Tumbou Vai entrar aqui ó Ei Ei Abandonou a tua Ei Estamos ganhando Vai fazer o que lá na frente Vem da tua Não, vem da tua Boa, boa Ei Vai 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 tiba Ei 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 Vamos tiba, doido Vai Aí ó Boa tiba Vai Calma, calma, não estou voltando. Ativar. Bora, bora. Como é que eu? Ei, vamos. Vou restar então. Finalzinho fora. Ei, acho que vai dar só mais dois lança. Só terminar aqui, então ali vai enrolar mais um pouquinho. Boa, Everton. Então você vai dar mais um... Tá vindo, cara? Uhum. Ei, conversa com ele. Boa, Ativa. Valeu, Le. Ei, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, Le, vem o outro, vamos. Ei, vira para frente. Vamos para o Gabriel. Vamos para o Gabriel. Vamos para o Gabriel. Ei, pega. Pode, pode. Ganhamos, ganhamos. Tá bom. É nossa, é nossa, é nossa. Saiu ali, sai ali. Não, não. Não tem nenhuma, não. Tem uma, tem duas, tem duas. Vale, vale. Sim. E a verde está lá no final. Não, a verde não... Não, a verde não tem... Não, a verde não tem... Não, a verde não tem... Ativa, ativa. Vai lá, Lele. Vai lá, Lele. Então, não sei. Aí, ó. Ele derrubou a Oti, ó. Oti, 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 Bah. Boa, Lele. A bola ganhamos. Era para o outro, a única pessoa que pegou a bola verde com o pessoal do Clube da Cesta. Ele derroubeu. Vamos, vamos, vamos. Tanto que o levei lá dentro. Ganhou, vamos. Ganhou, vamos. Tem essa bola aqui, que é do concurso. Aqui só veio essa. Tem essa bola aqui, que é do concurso. Estourou as faltas de azul, professor. Estourou as faltas de azul, o que é? Azul, estourou em volta. Estourou, estourou em volta. Estourou, estourou em volta. Estourou. Obrigado.